Sejam bem-vindos aos bastidores do processo de criação do novo sucesso musical Stranger Sinks. No episódio de hoje, acompanharemos as audições para o elenco. Junte-se a nós na busca de 11 novos talentos que trarão para o palco do Fashion Mall em maio esse espetáculo incrível. Preparem-se para mergulhar no universo enigmático de Stranger Sinks, uma aventura que une os mistérios de Hawkins, a magia contagiante dos musicais da Broadway. Então prepara o seu waffle, pega a sua bike e vem com a gente nessa! Hoje é o nosso primeiro dia de audições. A gente está numa expectativa enorme, porque é a primeira vez que a gente vai ter contato com os candidatos. A gente já teve uma etapa online, mas na etapa de hoje a gente está buscando pessoas que tenham aquele perfil que vocês já conhecem, um dos personagens. Mas além disso, também uma comicidade e o perfil vocal ideal para esse personagem. Além disso, a gente está muito animado também. Mas a gente tem algumas surpresas na manga. Vocês já viram o Demogordo por ali? O que é que vocês buscavam nos atores nesse processo? O que é que você buscava de diferente? Eu acho que começa com o perfil, né Gil? É uma série muito famosa, todo mundo conhece a série. Então tem perfis que não dava para fugir. A outra coisa que uma paródia pede muito é a comicidade. Mas eu acho que o que a gente buscou foi além da comicidade. A gente precisava que as pessoas cantassem muito bem, as músicas são muito difíceis. A gente precisava que as pessoas tivessem uma noção de atuação muito forte, porque é um jogo, é um grande jogo ali, o tempo inteiro. Eles estão sempre jogando. Então eu precisava de atores e atrizes que fossem inteligentes cênicamente, que soubessem lidar com o improviso mesmo, sabe? E para testar a habilidade de improvisação dos nossos candidatos, a direção preparou uma surpresinha para eles. A gente mandou para eles um textinho, que era um bate-bola simples, uma ceninha rápida, onde eu ia contracenar com todos eles. A questão é que eles achavam que eu ia seguir o texto que estava escrito ali. E me foi proposto pelo Breda que eu simplesmente seguisse a minha intuição e fosse guiando a cena para a gente entender o que a gente podia ou não extrair deles enquanto atores. Só que a gente descobriu que assim que eles terminavam a audição, eles saíam da sala e contavam um para o outro coisas que eles já sabiam que iam acontecer. Teve uma especial que eu estava finalizando o improviso com ela e ela falou assim, ué, mas eu não vou dançar Michael Jackson? É assim que ela saiu a gente falou, chega, vamos mudar a música porque eles já sabem o que é Michael Jackson. E a gente metia músicas adoidadas, teve Britney Spears, teve Madonna, teve de tudo um pouco. Foi muito divertido, mas também foi muito cansativo, né? Foram 12 horas de audição, eu acho, e eu saí daqui com a mão assim, sim, eu tremendo, mas valeu a pena. Para esse musical, não exigia que eles fossem bailarinos, né? Uma técnica avançada. Então eu procurava corpos disponíveis e que esses atores acreditassem muito no que eles estavam fazendo, pra daí virar graça, né? A comédia. Eu não exigia que eles colocassem a perna na orelha, por exemplo, mas que eles estivessem muito presentes e acreditando com a energia lá no alto, o que eles estavam dançando e se propondo a fazer. Então, musicalmente, essa peça não é só uma paródia de uma série de sucesso, ela também é uma grande paródia da linguagem do teatro musical americano, inclusive com referências e paródias específicas de musicais americanos. Tanto por isso que a gente pediu já pra essa primeira fase presencial da audição, pras pessoas trazerem o material específico da peça, pra gente conseguir ouvir quem consegue trazer essa estética vocal do teatro musical americano, além de conseguir se divertir, né? Fazer, trazer o elemento de humor da paródia. Também tivemos fase de canto em grupo, porque existem pessoas que são excelentes cantores solo, mas na hora de cantar em grupo, se embanana toda. Então a gente precisa testar todas essas diferentes habilidades que envolvem a técnica vocal do teatro musical e a performance do teatro musical e ver quem consegue, além dessa camada técnica, ainda trazer uma camada artística de humor e diversão, que é o que é muito importante pra esse elemento da paródia. E depois de algumas fases de canto, interpretação e dança, é chegada a hora da decisão. Nossa equipe precisa se reunir e montar esse quebra-cabeça. Cada peça é única, o que torna a decisão final ainda mais difícil. Depois de algumas horas e inúmeras possibilidades, chegamos a um veredito. Stranger Things, uma paródia musical, já tem seu elenco.